No dia a dia a correria é grande para muita gente e tempo acaba virando artigo de luxo. É comum ouvir das pessoas, hoje as horas passaram voando, ah se o dia tivesse 48 horas e por isso é importante saber administrar bem as 24 horas que temos todos os dias. Um levantamento inédito feito pelo Ibope Inteligência revela que 35% dos brasileiros estão menos satisfeitos com a forma que gastam o tempo. E para ajudar você que deseja otimizar o seu tempo, eu converso agora com a especialista em gestão do tempo, Tatiana e Deandala e você pode participar da entrevista com a gente mandando perguntas para 81554422, pode ser mensagem de texto ou mensagem instantânea ou ligando para a gente 21076648. Boa tarde. Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos. Seja bem-vindo aqui ao Piauí TV primeira edição. Bom, hoje por exemplo, para a gente aqui na redação da TV Clube, a gente chega cedo, toda a equipe começa a produzir pautas, executar, repórteres vão para as ruas, mas a sensação é de que o tempo passa voando realmente, meio dia chega rapidinho, e a gente tem que fazer de tudo para otimizar esse tempo. Isso acontece com todas as carreiras, as profissões, o dia a dia é corrido, você tem que lidar com o trânsito, com as tarefas do dia a dia. Como conciliar tudo isso aproveitando bem o tempo? Ótimo. O desejo da maior parte das pessoas, como você bem disse, é ter 48 horas. Seria o ideal. O ideal. E muitas vezes quando nós não planejamos bem o nosso dia, a sensação é de estar correndo sobre uma esteira. correr o dia inteiro e no final do dia você fala assim, olha, o que eu fiz de produtivo, o que eu fiz de notável no dia de hoje? O problema maior que eu vejo não é nem eu correr o dia todo, é quando você chega ao dia e não sabe ali elencar quais foram os principais resultados, as principais tarefas que foram executadas e o que isso gerou na sua vida, na sua carreira. Porque quando nós vemos resultados, a satisfação é até grande. Fala assim, ó, eu corri muito, mas pelo menos estou com aquele negócio de dever cumprido, missão cumprida e não tem nada melhor do que ir ticando todas as tarefas, todos os planejamentos que nós fizemos no dia. Então, colocar no papel antes e depois o planejamento e depois o resultado, fazer essa análise é importante. Fantástico. Ele é fundamental. Inclusive, é um dos grandes segredos da gestão do tempo, é se planejar, organizar o seu dia, cada minuto, cada segundo do dia, ele ter bem claro ali as tarefas determinadas. A Thaís, lá de Canto do Buriti, quer saber, o que eu posso fazer para ganhar tempo trabalhando e estudando? Ótima pergunta, Thaís. Essa questão, como que eu posso ganhar mais tempo trabalhando e estudando? Com o planejamento, com a agenda. Eu preciso determinar qual é o tempo que eu vou dedicar aos estudos, qual é o tempo que eu vou dedicar ao trabalho, qual o tempo eu vou dedicar ao lazer, porque também é importante ter o nosso momento da vida pessoal, das famílias. Então, a primeira dica, estabeleça quais são os seus papéis. O que você faz no dia a dia? Eu tenho papel, às vezes, de mãe, eu tenho papel de esposa, papel de filha e todos esses papéis, eles precisam estar contemplados. Por quê? Independente de falar assim, a vida pessoal, a gente não coloca em agenda. Claro que coloca. Vida pessoal também gasta esse tempo. E a agenda serve para que nós possamos olhar, ter um panorama geral, macro e poder tomar uma atitude melhor. Hoje o mercado exige, a cada dia mais, os multiprofissionais, pessoas que desempenham várias atividades e essas múltiplas atividades, claro, que consomem muito tempo. Como é que você pode conciliar tudo isso, administrar essas múltiplas funções? Primeira questão é saber o que eu posso delegar. Será que tudo mesmo precisa ser eu para fazer? Porque nós não somos super homens, super mulheres. Então nós precisamos saber o que eu posso dizer não, o que não precisa ser feito, o que eu tenho alguém da minha equipe, alguém, meu esposo, que possa fazer isso por mim. Então eu preciso definir o que pode ser delegado e o que tem que ser eu mesma para fazer. É um primeiro ponto para conseguir fazer as multitarefas. Agora uma dica interessante. Para aquelas pessoas que têm o hábito de fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo, os neurocientistas já comprovaram que é impossível fazer duas coisas com excelência ao mesmo tempo. Aí as pessoas perguntam, falam, nossa, mas eu consigo fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mas a palavra-chave aqui é com excelência. Fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência não é possível. E eles já comprovaram isso através de vários estudos, de várias pesquisas. E em contrapartida, saiu um outro estudo na Universidade Stanford, dizendo o seguinte, que se as pessoas trabalharem muito, se desenvolverem para conseguir fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, elas conseguem expandir no cérebro essa capacidade de fazer multitarefas. Porém, em contrapartida, como nem tudo é flores, à medida que ela expande a capacidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, ela reduz a capacidade de concentração, de reflexão e de conseguir ter um perfil mais criativo. Bom, as tecnologias, como redes sociais, por exemplo, tem os e-mails corporativos que são necessários no dia a dia do trabalhador, mas as pessoas têm perdido mais tempo com as tecnologias, com a comunicação moderna, com as redes sociais. O Rogério do Jock, ele diz aqui que perde muito tempo lendo e-mail no trabalho. Como é que ele faz para otimizar isso? Ótimo. Das redes sociais primeiro, isso aí é um ponto hoje que é nacional e inclusive internacional. O quanto as redes sociais e a tecnologia em si tomam o nosso tempo. O que é interessante é que a tecnologia veio para otimizar o tempo do ser humano. Por exemplo, antigamente a gente digitava ali, datilografava na máquina de escrever. Se eu esquecesse de colocar uma estrofe ou esquecesse ou errasse uma palavra, o que acontecia? Eu precisava fazer tudo novamente. O retrabalho, o tempo gasto era muito maior. Hoje com o computador é tudo mais fácil. Eu corrigir uma palavra errada, eu colocar e encaixar ali uma estrofe que faltou, é tudo mais rápido. Mas o que é prático também virou uma necessidade muito grande. Isso, o ataque ao cérebro de informações, de conteúdos, fez as pessoas se perderem. Em termos de e-mail, um último segredo, estabeleça o horário de entrar e o horário de sair do e-mail. Porque se eu não estipular o horário, eu vou querer fazer tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado pela participação. Dicas importantíssimas que a gente conferiu aqui com a Tatiana de Andela, que é especialista em gestão de tempo. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde.